A gente fala agora a respeito dos saques de valores esquecidos, viu gente? Porque começa amanhã, dia 7 de março, o saque dos valores que foram esquecidos no sistema financeiro do Banco Central. Desde que foi disponibilizado um site exclusivo, quase 11 milhões de consultas já foram realizadas. A reportagem é da Daniela Galli. Apesar da procura ser alta, o Banco Central divulgou que a maioria, mais de 70%, não tem nenhum dinheiro esquecido e que poderia ser resgatado. Mesmo assim, aproximadamente 40 milhões de pessoas têm cerca de 6 bilhões de reais para receber. Será que os Três Lagoenses sabem disso? Eu ouvi falar, mas eu não fui atrás ainda não. Eu ouvi o pessoal comentando antes da internet lá, mas eu não fui atrás para ver se tem ou não. Dinheiro é sempre bom. O que você ia fazer se recebesse esse dinheiro extra? Ai, tem muita coisa a fazer, principalmente na minha casa. Primeiro de minha casa, tem que fazer muita coisa em casa. Eu acho que não. Mas você ficou sabendo da consulta? Ah, não, também eu não fiquei sabendo não. O que você faria se eu recebesse um dinheiro extra agora? Eu acho que agora sim, eu acho que eu ia pagar meu óculos. Pagar meu óculos, terminar de pagar meu celular e comprar umas roupas. Não. Faz tempo que eu encerrei, nem sei se tem dinheiro para receber. E se por acaso a senhora recebesse um dinheiro extra, o que a senhora ia fazer? Pagar a conta, né? Tem bastante conta para pagar. Os valores são provenientes de contas correntes que já foram encerradas e outros recursos que estão disponíveis para devolução nas instituições. Para saber se você tem algum dinheiro esquecido, é só acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br, digitar os números do seu CPF, data de nascimento e fazer a consulta. É preciso ter ainda um cadastro no aplicativo gov.br para solicitar a devolução dos valores disponíveis. O Banco Central lembra ainda que os correntistas precisam ter cuidado com os golpes aplicados por estelionatários. A instituição esclarece que ninguém está autorizado a intermediar qualquer transação em seu nome e que todos os serviços prestados são gratuitos.